Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Luísa, que você já conheceu. Então, se tem Luísa, tem, faça você mesma, porque eu não sei fazer nada sozinha. Então, gente, vai fazer o quê? Fazer um pôster. Na verdade, é o porta-retrato em formato de pôster, que está usando muito hoje, que algumas blogueiras usam no fundo, assim, da imagem. Fica super chique. É. E a gente vai fazer só que o quê? A gente pensou. Comprar ia ser muito caro. E nós somos pobres, como a Camila sempre ressalta nos vídeos. A verdade é, tem que ser dita. Então, o que acontece? A gente vai fazer, não faça você mesma, porque não tem condição de comprar um pôster bonitinho, aquela frase. Não. O que a gente vai fazer? Vai fazer, fabricar esse pôster com a frase que você quiser. E os materiais vêm em conta, que você pode comprar em qualquer lugar, de papelaria, papelaria, papelaria. Você vai precisar de uma régua, de preferência de metal, porque como a gente vai usar para cortar o papel, ela não... Se fosse de plástico, eu comia o plástico. Um estilete. Um lápis. Um lápis para marcar. Pincel para passar a cola. 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 Uma borracha para, se você errar, tinta branca ou da cor que você quiser, rosa, azul, laranja. E o papel. No caso, a gente vai fazer quatro quadrinhos, então você tem que ter um papel mais grosso. Eu não sei o nome desse papel, eu já tinha lá em casa. É um papelão. É um papelãozinho, só que mais bonitinho, não é daqueles... De caixas. Mas pode ser também. Você vai precisar de oito, já que a gente vai fazer quatro, então você vai precisar de dois para cada quadrinho. Então você vai precisar de oito, iguaizinhos, do mesmo tamanho. E mais umas sobras que você tiver para a gente dar altura na nossa moldura depois. Aí não precisa ser do mesmo tamanho. Ah, e as imagens que a Camila que escolheu, a gente mandou revelar para ficar com o acabamento melhorzinho, para ficar uma coisa mais delicada. Na verdade, eu imprimi. E não ficou do jeito que eu queria. A qualidade ficou ruim, o tamanho ficou ruim. Entendeu? Então eu optei por imprimir, para ficar uma coisa mais delicada. Resumindo. Aquela que não corta, que vocês viram no outro vídeo, ela não falou, mas aquela tesoura não corta. A gente cortou o papel de parede sem a tesoura cortada. É o que tem, né? Então, vamos para o passo a passo. A primeira coisa é definir a espessura da borda do seu quadrinho. E a gente vai fazer a espessura da régua, que é mais fácil. Eu vou separar, daqueles oito, eu vou separar quatro, que vai ser a frente. Então, aqui tem quatro. Vou marcar aqui com o lápis, pegando bem certinho, para ficar bem retinho, com a espessura da régua. Agora que a gente já marcou os quatro lados, a gente vai novamente com a ajuda da nossa régua. Lembra que tem que ser de metal, porque a gente vai usar estilete. É importante que seja estilete afiado, não estilete à lá, tesoura da Camila. Você vai segurar bem firme, se você for destra, você vai segurar bem firme com a sua mão esquerda, e bem firme com a sua mão direita, seguindo bem bonitinha aqui a margem que você faz, sem ultrapassar essa bordinha, no centro mesmo. Você vai passar o estilete. Você vai passar várias vezes, umas três, quatro vezes, para cortar, chegar até o final. E é importante que você faça isso com um fundo de vidro, porque o estilete não arranha o vidro. Se você fizer... Se você fizer numa pedra, por exemplo, o estilete vai ficar engasgando nas piscurinhas da pedra, vai dar problema. E se você fizer na madeira, vai arranhar a sua mesa. Pronto. E quem tá com o estilete já dá para sentir que já soltou. Vamos fazer isso dos quatro lados. E aqui, a gente tem a nossa moldura. Você vai fazer isso nos outros três. E aqui, a gente tem a nossa moldura. Ai, que doido. Já comecei errado. Será que ele já tá bom? Não, você vai sentir. Quando chega no final, você sente o vidro. Sério? Aham. Ai, que doido. Tem que sentir o vidro. Tô nervosa, amiga. Tô nervosa. Na pior das hipóteses, a gente remenda. Viu? Tá vendo que ele não fez o barilhinho? Você sente lisinho. A gente cortou os quatro. Esse miolinho que a gente cortou, a gente vai desprezar. Mas você pode fazer um quadrinho menor em casa. Ou um cadernal de coisa, sei lá. Ou joga fora. Pode jogar fora também. Então, a gente tem quatro moldurinhas e quatro fundos. Vai ficar mais ou menos assim. Ficou muito rasinho aqui entre a moldura e o fundo. Então, a gente vai usar agora esses outros que estão desiguais aqui. A gente vai cortar várias tiras. Vai colar aqui atrás da moldura pra dar altura. Entendeu? Como a Camila gosta de dizer. Entendeu? Entendeu? Você não fez tudo isso, Mariana? Hã? Você tá fazendo tudo isso? Tudo isso. Nossa, você tá animada. Como a gente usou a mesma medida da régua pra fazer a altura, agora fica fácil da gente medir certinho. Aqui não vai dar uma régua. Esse cantinho que não deu a espessura, eu vou só riscar ele pra saber que eu vou desprezar. Porque senão eu vou acabar colando nem vendo. E estilete, régua, cortar novamente. Assim é mais fácil. A gente esqueceu de ver a altura, mas fica mais fácil a gente já cortar o papelão todo na altura que a gente quer. Porque senão depois a gente vai ter que cortar o excesso de cada tirinha. Então eu já... É mais difícil cortar de cada tirinha. É mais canseira. Então eu já vou tirar agora. E depois disso aí a gente tira. Gente, se sair um pouquinho torto, se você percebeu, não tem problema. É só você dar uma inclinadinha, o estilete pra régua, que dá pra cortar legal. Eu que tô ensinando, mas ela que tá fazendo. Eu só aprendendo. Não acredito que eu vou virar uma artesã. Gente, esse aqui que a Camila cortou, o papel tava calocado. O papel, não sou eu. Então ficou com calombinho, não sei se dá pra ver. Explica. Então eu vou pegar uma lixa de unha normal e dar uma lixada, só pra secar mesmo. Que se bem claro for o papel. Problema não está, porque a gente tá cortando o papel. Pronto. Tá retinho. Bom, a gente cortou então 24 tirinhas dessa daqui, que a gente vai colocar nessa parte. A gente decidiu que vai colocar 3 de cada lado, pra cada porta-retrato, pra ficar numa altura bacana. Agora a gente precisa cortar desse meio. E sabe aquele papel que a gente falou que você podia até jogar fora? A gente se tocou, porque ele é o mesmo tamanho, que esse meio que a gente precisa. Então a gente precisa cortar 24 desse aqui, nessa posição, na horizontal. Então 24 tirinhas. Se de mágicas, Luísa, as tirinhas já vai estar prontas. Tcharam! Tcharam! E aqui estão os 24 pequenininhos cortados. Dá pra fazer uma mágica e a mesa vai estar limpa. Tcharam! Então vamos. O próximo passo agora é você colar essas tiras todas na nossa moldura. Pra isso a gente vai usar cola branca, para as cores. Mas pode ser qualquer cola que você tiver em casa, cola escolar. Só cola bastão, que não é muito legal, porque ela escola com muita facilidade. A gente vai diluir um tantinho, tá cola? Um tantinho. Com mais ou menos a mesma quantidade de água. Não é pra beber. Apesar de que no calor de Goiânia, segue a dica da Camila do vídeo anterior aí. Beba. Beba. Mais ou menos a mesma quantidade. E vai fazer meleca. Luísa, por que de diluir na água? Porque ela é muito concentrada. Então a gente não precisa de usar ela pura. Fica até ruim de trabalhar. Então a gente dilui, que fica mais fácil e rende mais. Bom, então a gente vai pegar agora o verso da moldura. Esse que a gente riscou. Já deixei tudo organizadinho. Cada moldura já tem seus seis. Seis grandes e seis pequenininhos. A gente vai passar cola. Começar pelo pequeno. Não precisa lambrecar, deixar tipo super encharcado. Se acontecer igual aconteceu aqui, de passar um pouco, não tem problema. Depois a gente vem com estilete e arruma. Bom, depois que você colar, ela vai ficar assim. Se você quiser, você pode pegar uma lixa e dar uma lixadinha nos cantinhos, pra dar um acabamento melhor. Ah, depois que você terminar de colar tudo, deixa secando pelo menos umas duas horas, com o peso em cima, pra ela não entortar. Como é que a gente tá com pressa, a gente não tá esperando. Bom, agora vocês lembram daqueles quatro papéis iguais que a gente tinha separado? Eles vão ser o fundo do nosso quarto retrato. Então você pega um papel, uma moldura, vai passar cola e vai colar. É isso aqui que a gente quer. É importante a moldura estar lá da frente, porque lá de trás estão os acabamentos. O nosso vai ficar um pouquinho tortinho, porque a gente não tá deixando secar, mas é assim que fica. E agora é a parte que a Camila mais gosta. Ai, pinta, pinta, pinta. Vou tentar. Acrílica Top Colors. A gente procurou a tinta spray, que é mais prático, mas não achou. Aqui próximo, para aqui? É, se a gente procurasse um pouco melhor, a gente acharia. Mais quatro quadrados aqui próximo, então. Ai, que tudo! Você pode pôr menos tinta? Ah, posso? Pode, ela rende. Ah. Como que eu sei dessas coisas? Minha mãe é artesã. Beijo, mãe. Ela vai ver esse vídeo. É outro nível, né? Outro nível. Claro que se você fosse ela aqui, o trem ia sair melhor ainda. Ai, tem a tia do Walter, que ela sempre me corrige quando eu faço alguma coisa errada. Esses três dias. A tia do nosso. A tia Rose. Ai, toda vez que eu faço alguma coisa, ela sempre tem uma dica melhor. Por que você não fez isso? Com certeza a minha mãe e a tia Rose vão encontrar algum defeito. Não, melhorias para as próximas vezes. É, vamos falar defeito, que é meio bizarro. Né? Viu a tia Rose e a dona Helena. Ficou bom. Pinta dentro também, né? Pinta. Porque vai ser a... Fundo. 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 Nossa, ficou lindo. É, tá bonitinho, né? Tipo, o outro tá tão topado. Essa tinta é boa, gente. Gente, o ideal é deixar secar, mas como eu tô com pressa, muito pressa, e a Camila quer finalizar o vídeo comigo. Então eu só vou mostrar como que finaliza aqui, depois a Camila deixa secar, vai deixar com o pezinho em cima para desentortar. Bom, então eu vou finalizar, vai ficar assim, ainda tá molhada a tinta, tá meio torto, né? Então tem que deixar desentortando. A gente vai pegar uma das imagens que ela escolheu, essa aqui. Então a gente vai pegar com a cola mesmo. Com muito cuidado para não passar cola no lado da imagem. Se tiver com o pincelzinho à mão, faz com o pincel, mas nossos pincéis estão sujos de tinta. Tinta, então. Passou a cola. A Camila não vai medir certinho, mas se você for uma pessoa mais perfeccionista, você pode. Você vai botar no centro do seu quadrinho. Mais ou menos no centro, aqui no caso é olhômetro mesmo. E vai ficar assim. Ai, que lindo! E aí agora o restante ela vai fazer sem mim. Então, meninas, é isso. Aqui é só o exemplo de um. Olha a cor do meu. Né? Só o exemplo de um, porque a Luísa está atrasada. Luísa, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Então, gente, sempre que vocês encontram a Luísa aqui, vai ter alguma novidade, alguma coisa de criatividade. E desculpa, tia Rose, dona Helena, se a gente fez alguma coisa errada aqui. Deixa aqui nos comentários, tia, mas eu sei que ela sempre deixa aqui nos comentários alguma. Mãe, aprenda a comentar nos vídeos. E ficou muito lindo, eu particularmente gostei. E aqui nos vídeos vocês já viram os preços de alguma coisa, então assim, ficou bem mais em conta do que comprar alguma coisa. E é divertido. É, chama uma amiga pra ajudar. É bem divertido. Se você tiver um papelão mais grosso, você pode já colocar ele direto, não precisa fazer cada tirinha, vai mais rápido. Mas no caso, a gente trabalhou com o que a gente tinha. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Gente, adorei estar aqui com vocês. Em breve vai ter o canal da Luísa, eu vou colocar na descrição assim que tiver o canal. Tomara. O canal de... Ai, ai, vamos comer. Ui, horrores. Aí a minha paração vai pro canal dela, né? Ó, horrores. Você vai. Mas é de comida saudável. Não. Então é isso, se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal e deixem aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma outra coisa que a gente não, sei lá, passou sem explicar, se alguma coisa, deixem aqui nos comentários, tá? Se você fez, manda... Foto, coloca lá, é... Me marca no Instagram, ou me marca no Facebook, Camila Barros. E manda foto pra ela, porque a gente quer ver ele. Claro, se você fez isso. Tá bom? Queria só mandar um beijo pro João Lucas, que é amigo da... Primo da Ashley? Ashley. Imagino que seja Ashley. Ashley, corrija a gente nos comentários. Por favor, deixa aqui nos comentários. E é isso aí. Beijo, João Lucas. Beijo, tchauzinho.